Olá meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas na segunda temporada do Brasil's Next Top Model. Não esperava que ela fosse tão bonita pessoalmente, sabe? Mal colocaram os pés, ou melhor, um salto na competição? E as aspirantes a modelos já enfrentaram o primeiro desafio. Desfilar com um acessório de sua escolha. Eu fiquei um pouco com medo de desfilar assim, logo de cara. Eu cheguei no programa e tem uma prova surpresa. Em seguida, as modelos foram submetidas a uma entrevista com a temida bancada de jurados. Olá, Valdinha. Quantos 24 anos? 98. 98. Pá, é difícil assim. Eu acho que não é quadril, eu acho que é bunda. Mas antes de começar a sua sabatina, a carioca Isabel, sentindo peso e a pressão da competição, quis jogar a toalha e deixar o programa. Eu tô sentindo vontade de ir embora. Achei que ela tá perdendo uma grande oportunidade de pelo menos tentar. Não tô me sentindo forte pra esse tipo de coisa. Você tem muita vontade, você tá com medo das concorrentes. É verdade, é mais ou menos isso. Mas eu me sinto uma pessoa muito fraca pra essa coisa de sempre tá duelando uma com a outra. Então se você tá aqui é porque você tem potencial. Vai continuar? Nossa, tô muito bem. As concorrentes ficaram indignadas com a atitude de Isabel. Se nesse momento do programa ela tá se sentindo mal, eu acho que ela deve ir mesmo pra casa. Porque a partir de agora tudo vai ficar bem mais difícil. Quatro meninas amanhã já não estão mais com a gente. Três, vai! Na primeira eliminação, as vinte meninas disputaram apenas dezesseis calças jeans. Quem não encontrou sua foto na etiqueta da calça, voltou pra casa. E no primeiro ensaio fotográfico, as modelos se depararam com uma situação delicada. Fotografar de topless por uma causa nobre. A campanha C, de prevenção ao câncer de mão. A gente começa pagando um peitinho, é isso aí, mano? Mas o apelo social não convenceu as participantes Luana Caroline e Flávia Glitchman. Você é Miss, não posso ter foto de peito de fora ou no pneu. Esse é o grande problema. Pra mim você não é Miss. Pra mim você é uma modelo do Brasil, de top modelos. Eu achei isso um pouco pesado. Flávia não conseguiu se soltar. E o clima pesou durante um ensaio fotográfico. Você não precisa mostrar o peito assim, entendeu? Nenhum modelo faz nu, cara. Quem faz não é aquela só que samba e vão pra playboy, essas coisas assim. Se me der um copinho de cachaça, eu vou até pelar. Sob a direção do Pazeto, as meninas fizeram seu primeiro ensaio no Brasil's Next Top Model. O resultado gerou a eliminação de mais três candidatas. Flávia. Eu acho que a Flávia deveria ter sido eliminada, porque é uma pessoa completamente que não tem nenhum jeito. As três selecionadas puderam, enfim, conhecer a Casa Top. Parece um bando de crianças correndo de um lado pro outro. Já no primeiro workshop, a visita do estilista Anir Islama. Você tem cinco minutos pra se montar com a roupa de qualquer pessoa que você quiser que está dentro da casa. Vai! Na troca de roupa de um desfile, tempo é tudo. Então, eu acho que o vestido ele tá super bem, assim, ele tá curto, tá bacana, acho o sapato um pouco pesado pra delicadeza do vestido, né? Ele usava ali o estilo de cada pessoa, né? E como você se porta, assim, agindo sobre pressão também. No ensaio fotográfico, as modelos tiveram que provar que sabiam fotografar, mesmo desprovidas de sua beleza. Vai! 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 Vai, vai, vai! Vai! Aterrorizou o pazeto com sua postura desertora. Não, não, mas você desistiu de mim? Grita! Os jurados não gostaram nada da atitude de Isabel. Mas você pediu pra parar a sessão de fotos, Isabel, é verdade isso? Eu pedi porque eu fiquei... Pra ser uma vez? Eu fiquei porque... Mas ela recebeu mais uma chance na sala de eliminação. Isabel. Parabéns, você continua o disputo do Bruce's Next, tô com ela. Só tenho uma foto na minha mão. Carol e Luana não agradaram nas poses. As duas ficaram na berlinda e a carioca Luana foi a eliminada. Como parte da rotina de uma modelo profissional, as candidatas foram submetidas a uma mudança no visual. Porque seu cabelo tem duas opções, ou você fica louro ou a gente raspa. Enquanto as candidatas curtiam as transformações feitas pelo cabeleireiro Ivandro Ângelo, Mariana desaprovou a mudança e se abalou com um novo visual. Isso, eu tô loura, eu tô horrível. Chega! Tá na hora de você ter uma postura em relação à vida, de ter confiança e saber que você chegou aqui. Dê uma chance pra gente, porque a chance pra você a gente já deu. Durante a convivência na casa, nossos modelos foram apresentados ao professor de passarelo, Neymi Uibio. E logo na primeira aula, descobriram que tinha um longo caminho a percorrer. Nossa, muito ruim isso. Principalmente, a inexperiente Flávia Gleitschmann. Não, e aí para, a cabeça do queixo vem pra cima, o braço tá meio aberto e não dá, tá completamente errado. No ensaio fotográfico, as modelos posaram em duplas para um calendário de borracharia. Aê, mulher, muito bom. De volta. Isso, mais agressivo. Tenta outras coisas, Carol. Não era pra você estar aqui nesse momento agora. Mas a sua atitude de hoje é exatamente o que a gente tava esperando de você, o que a gente tava procurando e não tava encontrando. Por isso que você continua no problema. Meninas, Rebeca dividiu a Berminda com Isabel, que foi ofuscada na foto pelo brilho da gaúcha Priscila. Eu acho que pra você estar num lugar, você tem que querer. A Bel, desde o primeiro dia da primeira eliminação, tentou desistir. Com 11 participantes, as modelos seguiram na competição, concentradas nas críticas dos jurados. Pra mim, a eliminação foi praticamente esperada. A Bel ter saído. Se você quer ir, vai. Você não quer o tanto que eu quero. Isso é fato. Todo mundo sabe. Concentração foi o tema do workshop ministrado por um conhecido das modelos. Neyme. Não pode fazer cara de gostosa. Não tem ninguém nem sonhando em passar a mão no cabelo. Fecha a boca. Tô num processo calmo ainda. Cadê a sensualidade no olhar? No desafio, elas tiveram que mostrar desinvoltura ao desfilarem com cachorros. Eu prefiro fotografar com barata pendurada no meu corpo. Eu acho que seria mais fácil. No ensaio fotográfico, entranhas de animais foram transformadas em lindos acessórios. O tema criado pelo artista plástico, João Machado, gerou polêmica. De estar com uma coisa repugnante e crua, mas ao mesmo tempo parecer bonita, se preocupar com a expressão. Eu não ia ficar tão à vontade se eu fotografasse com uma coisa viva. Eu prefiro fotografar com uma coisa morta. Deise foi a primeira a fotografar e passou mal. Suas impressões assustaram as outras candidatas. E ela vomitou no banheiro e... Só foi um... E voltou. Aí agora que eu saí, eu... É muito difícil tirar a movimentação exagerada da Deise. Tem gente que é bem difícil de conviver e eu andei escutando umas coisas que eu achei absurdas. Eu não acho isso certo, sabe? Eu fico com essa modelo, eu fico com essa psicóloga. Quando eu percebi que ela foi o sofá, que eu fiz assim... Realmente, na expressão, ficou a desejar. A partir daí, a gente começa a ver o caráter das pessoas. Isso aqui é uma competição que, querendo ou não, se tu não se esforçar mais que os outros, tu vai acabar sendo passado por trás. Carol surpreendeu na sala de eliminação e recebeu elogios dos jurados. Flávia Jussani decepcionou pela falta de evolução e foi para Berlina com sua melhor amiga, Mariana. Mariana. Os tenentes do exército não facilitaram a vida das modelos, que tiveram que exercer a disciplina. Eu achei que a casa estava pegando fogo, ou que a gente tinha que evacuar rápido, alguma coisa desse tipo. Não sabem nada! Não sabem nada! Ei, esquerda! Mas eu sei o exército, lá pode! Para de ser bizonha, pacote, palapadão. Mas você procura o que é isso no dicionário, viu, 010? Vamos parar de baixar e aquilo! Mas uma modelo não deve esquecer jamais de manter a graça e a beleza. E assim elas fizeram uma aula de baile clássico com a atriz e bailarina Laís Corrêa. Maíra foi apontada como a que menos se entregou, confirmando as recorrentes críticas dos jurados. Desde o primeiro momento em que ela apareceu, eu fui a primeira a falar, peraí, querida. Eu acho que ela chegou meio dizendo, né? Vamos fazer um recado! Entra de novo! Durante as atividades no exército, a Lini sentiu fortes dores nas pernas e foi consolada por Pazito. Eu me acidentei há dois anos atrás, eu fraturei os dois fêmulos e eu coloquei uma haste intramedular nos dois fêmulos. Ai, gente, que chato! Foi um choro de dor e de tristeza ao mesmo tempo, assim, de desespero, porque eu queria realmente terminar o dia, terminar o desafio. De volta à casa, nossos modelos pareciam ter gostado da brincadeira. Mesmo exaustes com tanto esforço físico, Priscila e Carol, preocupadas com as medidas, correram para a malhação. Prontas para o ensaio, as meninas descobriram que iriam se transformar em pinapses gigantes. O tema é um tema que eu adoro, é um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, porque ele é uma mistura de sensualidade com inocência. Que só as... pinapses. Tentei passar uma sutileza, meio pinapses, ingenuidade no olhar, aquela boquinha meio sexy, mas não sei se eu consegui. Mais de lado, um pouquinho aqui. Não joga o tronco para trás. Tronco para frente. Eu, particularmente, acho que ficou incrível, acho que você ficou super bem. Acho que eu poderia ter feito alguma coisa melhor nos meus lábios. Na sala de eliminação, Maíra foi bastante criticada, pois sabiam que ela poderia render muito mais. Vai para frente do espelho e começa a fazer careta de você comparar para rir, porque você não está acreditando que está fazendo aquela careta. É basicamente isso. Eu estou treinando isso, os meninos estão me ajudando, fazendo muito exercício. A evolução de Carol durou pouco, e mesmo vencendo o desafio no exército, ela foi para a Berlinda com a Mariana. Mais uma vez, Mariana foi salva, Carol deixou o programa. E a menina que vai continuar no programa é a Mari. Eu acreditava que a Carol não saísse. Achava, na minha opinião, a Mari sairia. Com quatro modelos a menos na casa, para a Aline e a Mariana, era tudo culpa da Deise. A gente está tentando manter a linha, tentando manter uma convivência legal, mas... No desafio, uma homenagem aos 100 anos da imigração japonesa. Nossas modelos conheceram o trabalho da estilista Erika Inquezine e tiveram que desfilar seus looks com os sapatinhos japoneses. Hoje vocês desfilam com isso nos pés. Nossa, parece fácil, mas o apoio do pé fica no centro do sapato. Qualquer coisa você cai, qualquer coisa você embica. Para a novata Flávia, andar com os sapatos japoneses era o menor dos problemas. A sua grande dificuldade com a passarela foi ficando cada vez mais evidente. Eu fiquei um pouco preocupado, Flávia. Assim, a gente ficou olhando e chegou uma hora que a sua veia saltou absurdamente. Eu acho que você trava um pouco. Maíra recebeu mais uma crítica, dessa vez em forma de apelo. Dá mais, Maíra. Dá mais, mais. Bota para fora o que você sente. Dá mais para a gente. Está indo no caminho certo, Maíra. Mas dá mais para a gente. No ensaio fotográfico, nossas modelos se transformaram em verdadeiras heroínas dos mangás. A gente vai trabalhar sempre e bastante no universo da fantasia. Vai sair da realidade. Para a produção da foto, foram levadas as alturas. Prefiro não pensar porque já me dá um frio na barriga. Maíra finalmente conseguiu se soltar no ensaio. Dessa vez eu fui bem. O parceiro falou que as expressões variaram bastante. O desconforto de ficar pendurada atrapalhou o rendimento de Daisy, Aline e Elie, que chegou a passar mal. Enquanto algumas sofreram, outras se divertiram nas alturas. Me entreguei dessa vez. Me entreguei mesmo. Eu acho que eu fiz bem. Vai. Amei, adorei. Estou super feliz. Acredito que eu consegui fazer umas boas fotos. Na avaliação das fotos, os jurados elogiaram o exagero nas poses de Maíra. Finalmente, Maíra, você exagerou. Isso não tem nada de exagerado. Isso sim tem um pouco mais de expressão comparável ao que você nem feito antes. Malana também agradou. Desde o primeiro dia que a gente deu esse toque, você sempre vem tentando cada vez mais suavizar na medida certa. Flávia e Priscila foram severamente criticadas. Eu não conseguia suavizar, porque eu estava fazendo força. Ela nunca soube como agir e ela nunca teve talento. Ela está aprendendo. Não é uma coisa natural. Quando o Deise conseguiu escapar da eliminação, Aline e Mariana não esconderam a decepção. Confirmando a previsão de Flávia, ela e Priscila ficaram na berlina. É você para se lá. Eu fiquei triste, sabe, com a cena da Flávia. E se lá foi fácil, ficar foi difícil. Mas isso aí foi pior. Eu faria tudo de novo. Para aprimorar o trabalho de modelo, as candidatas receberam o fotógrafo e maquiador Fernando Torquato. Eu senti uma energia muito em busca de se aprimorar. Em seguida, elas se dirigiram para o local do ensaio. O desafio foi uma verdadeira batalha de poses. Primeira palavra é amor. Segunda é rebeldia. Agora você vai ter que interpretar uma diva. É pesão. Aline foi a grande vencedora. Mas Maíra também foi muito elogiada. Indicando que a mineirinha estava no caminho certo. No ensaio fotográfico, um encontro de gerações. Ela é atriz. Eu tenho que contracionar com ela, mas para uma foto. As modelos fotografaram ao lado da atriz Bia Chimitsu. Deise não agradou a experiente atriz. Eu não sei se ela estava vulnerosa. Não conseguia ouvir o que o diretor pedia. Enquanto aguardavam o ensaio das outras, Deise e Maíra se desempenderam. Aí eu falei, pô, como é chato esperar, cara. Que saco. Aí a Maíra virou assim, acho que ela estava puta com alguma coisa. Então você está no lugar errado, você não sabe o que é moda. Tem hora que é saco. Eu falei para ela, é foda. Aí eu apelei. Eu falei, não, porra, você não para de reclamar. Eu não sou obrigada a ficar te ouvindo reclamar o tempo todo de estar esperando. Gente, desculpa, mas cara, quem tem que rever conceito de moda é você. Fica na sua. Dentro de uma sala desse tamanho, você aí, falando, 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 buzinando. Mais uma vez, o comportamento de Deise foi criticado pelas modelos. Já a Malana fez o ensaio mais emocionante e arrancou aplausos de toda a equipe. Mas ela olhou dentro dos olhos da atriz e entrou absolutamente nessa história. E eu descobri que a Malana tem teatro nas veias. Na sala dos jurados, a Aline ficou realmente preocupada ao ver o resultado da sua foto. Que o brilho que vem desde o começo dos primeiros episódios já está se apagando. Pela primeira vez, Elie foi para a Berlinda ao lado de Rebeca. Porque vocês simplesmente foram as duas meninas, no contexto todo, desse ensaio, que não souberam interagir. E você, Elie. E a sensação de você ter ficado, eu não sei se é boa ou se é ruim. Se é boa por você estar ali, estar feliz, ou se é ruim por uma pessoa que você gosta estar saindo. Jamais eu queria ter saído daqui sem a sensação de dever cumprido. Eu estou satisfeita com o que eu fiz, sim. Adorei ter estado aqui, ter participado do programa. Era um sonho para mim. De volta à rotina da casa, as candidatas aguardavam o tema do próximo ensaio. A Mari, eu acho ela, minha menina, muito linda. Mas em termos de foto, eu não acho que ela consegue passar. Ninguém tem direito de julgar ninguém. A Bela não consegue mesmo se livrar do papel de menininha. Ela não vai poder escolher a vida toda, o trabalho que ela vai querer fazer. As meninas seguiram para um ensaio fotográfico. Um passeio pela história da moda. Esse exercício de fazer com que cada uma de vocês retrate uma época do nosso tempo. Que vai desde o começo do século quase até os dias de hoje. E cada modelo representou uma década. Elie foi muito elogiada pelos jurados. Conseguiu realmente explorar ao máximo o rosto dela. Ela está linda. Mariana finalmente conseguiu se sobressair na foto. Gente, eu adoro. Priscila continua evoluindo. Pela primeira vez, eu acho que você conseguiu fazer um sexo mais chique, mais misterioso. E Maíra mandou muito bem como twig. Representando os anos 60. A insegurança da Aline se confirmou. Eu vou ser Malana. Mas o paro foi duro e Malana recebeu mais uma chance. Valeu a pena sim, sem dúvida. Eu entrei aqui achando que eu tinha algumas limitações. Estou saindo daqui agora sabendo que eu não tenho limitação nenhuma, que eu posso o que eu quiser. Com a saída da Aline, as meninas tiveram que assumir seus problemas sozinhas. Já que perderam a mama da casa. Foi super difícil, ainda mais com a mãe da casa. Porque elas se preocupavam com todas as meninas. Eu acho que agora sou mais eu e eu mesma. Foi a primeira vez que eu assisti no Brasil, bem grande assim na casa. Meninas, mensagem da Fernanda. Olá meninas. Vocês já sabem que para se tornar uma top model, é preciso se dedicar de corpo e alma. E uma dica para enfrentarem o próximo desafio, é buscar inspirações em todos os ensaios que já foram feitos. Lembre-se disso e boa sorte. Nossas modelos se reencontraram com a atriz e bailarina Laís Corrêa. Dessa vez, nada de balé. A aula foi de interpretação. Eu te odeio! Eu te odeio! Eu vou esmagar sempre! No desafio, mais um reencontro. Agora com a campanha CER. E com a participação para o lado especial. A estilista Carolina Herrera, que desenvolveu a camiseta oficial da campanha, mandou uma mensagem de agradecimento às nossas modelos. Olá chicas de Brasil's Next Top Model. Graças por ajudar-me a apoiar esta causa e por passar este importante mensagem. Muita suerte a todas vocês em todas as provas que elas esperam. O que você já tem feito a respeito? Errei. Além do texto em português, elas também tiveram que falar espanhol. E a grande maioria, nem sequer, você é hecho. E a grande maioria, nem sequer, na verdade eu não gosto de espanhol, sabe? Eu acho um saco. Quando eu vi o Pazeto entregando o texto em espanhol, eu disse... me masquei agora. O excesso de confiança de Malana desapareceu. E descontrolada, ela não aguentou a pressão e caiu no choro. Mas aqui é a hora de enfrentar dificuldades. Se la eto, el, al, te sano. Vou aprender espanhol aqui hoje. No ensaio, nossas modelos tiveram que usar tudo o que aprenderam com Laís Correa para fotografar vestidas de homem. Mas não foi só isso. Elas tiveram que contracenar com lindas modelos. Depois de tanto tempo longe dos namorados, Deise e Malana se empolgaram com a brincadeira. Ah, uma inspiração. A Malana, que foi a que mais brincou de hominho, enquanto esperava para fotografar. Quando ela chegou no set, que eu falei... Malana, eu não quero uma atitude masculina, eu quero uma atitude feminina. Eu senti que ela se desestruturou bastante. Malana, muito feminina. Não perde o foco disso, tá, gata? Dessa vez, acho que eu me lasquei. Na sala de eliminação, as meninas reencontraram Laís, que ajudou os jurados nas avaliações. E se você fosse uma atriz, seria fácil te dirigir, porque você não reluta. Priscila foi muito elogiada por seu progresso. Maíra também foi elogiada por ter conseguido se soltar mais. Um grande passo para a candidata, que sempre foi criticada pela falta de expressão. E eu gostei porque, assim, tem uma atitude na foto. O olhar dela tá dizendo alguma coisa. Mas foi Mariana quem ficou em maus lençóis ao ser chamada de falsa pela Laís. Eu sinto que você tá sempre, sabe, representando, vamos dizer. Você tá sempre fazendo, não sentindo. É o que eu sinto. Ela se revoltou com um comentário e desabafou na sala de espera. Cara, eu sou assim, sabe? Feita a deliberação, Deise e Mariana ficaram na Berlim. Deise. Deise recebeu mais uma chance e a carioca foi eliminada. Eu nunca fingi ser uma bonequinha de porcelana. Eu sou o que eu sou. Eu sou diferente. Se ela sentasse os traços que ela tem, ela não ficava assim. Chegaram ao paraíso. Nossas modelos desembarcaram no paraíso Ecolode, no interior de São Paulo. Lá, as meninas aprenderam como a moda pode ajudar a preservar o planeta com a fundadora da ONG Ecotest, Ana Cândida. Linhas, agulhas, retalhos e muita imaginação foi o que as modelos usaram para customizar uma camiseta que seria apresentada no desafio do dia seguinte. Eu nunca tinha feito customização, né? Essa foi a primeira camiseta customizada que eu fiz. Aí quando eles disseram que fui eu que tinha ganhado, eu não acreditei. Falei, eu? Porque eu, né? Eu achei meio geral demais a temática da Hélio. No ensaio, as meninas se transformaram em deusas do lixo, pelas mãos do Stalys, Márcio Banff. Daisy ficou confusa com as orientações do Pazeto e sentiu-se prejudicada com o tema do ensaio. Priscila teve dificuldade com o posicionamento do corpo e Malana não parecia à vontade com a roupa. Agora, Mal. Olha pra ele, Mal. Isso. Abre a boca, Malana. Mais. Isso. O teu olhar tem que me passar mais uma coisa maléfica. Má, má. Esquece de beleza, esquece de bonita e faz a cara... Isso. Faz a cara má. No dia seguinte, as modelos voltaram à realidade da casa. E tinham mais uma eliminação pela frente. Corre, mulherada! Preparem as malas novamente. Vocês partem amanhã. Quatro para o Destino Fashion. E uma de volta, tá? Mais. Tranquilas e relaxadas após a viagem, as cinco candidatos levaram um banho de água fria na sala dos jurados. Então vamos começar com as avaliações individuais. Ela e Maíra conseguiram alguns elogios. De todas as meninas, assim, ela foi uma das que mais entendeu a sacada, assim, a história da roupa. Acho que de longe, ela é uma foto que impressiona mais. Acho que você soube resolver a questão da roupa. Para a Malana, Priscila e Deise, a situação estava bem complicada. Se ela viu que ela já estava praticamente nua, e que o fotógrafo estava de baixo, então o mínimo que ela tinha que fazer é ter uma noção. E se ela não soubesse, perguntasse. Exatamente a foto. Eu acho essa roupa maravilhosa, que proporcionaria para ela um momento de rainha mesmo. Eu não sei por que veio isso. Deise e Priscila se enfrentaram na berlinda. Mas desta vez, Deise não recebeu uma chance e foi eliminada. E você, Priscila? As quatro finalistas do Brasil's Next Top Model desembarcaram em Buenos Aires com muito estilo e glamour. Eles não estavam botando muita fé de que ia ser tão quique. A hora que a gente parou na porta, assim, eu olhei e falei... É maravilhoso, as pessoas decepcionando a gente como se fossem rainhas, assim. E isso é muito, muito bom. É a minha primeira viagem, a primeira vez que eu peguei avião, é direto para a Argentina, para a Buenos Aires. O desafio foi cercado de mistério e as modelos foram levadas vendadas para a esquina Carlos Gardel, tradicional casa de tango da cidade. Entramos na van, entramos na van, estamos vendadas, seguimos por um caminho e eu, como não fiquei um pouco curiosa... Nossa, aquilo está me deixando, assim, nervosa. Aí descemos as meninas todas de mãos dadas, fazendo descantinho pela rua. Assim que tiraram as vendas, descobriram no palco a verdadeira paixão argentina. Bem-vindas ao coração do tango. No desafio, elas se apresentaram com seus pares para a Pazeto e o professor Juan Carlos Coppers. Ela estava travada, dançarina de tango, dançando comigo, que eu não sabia nem onde que eu colocava os pés. E o professor falou que tinha passado paixão e o Eber não olhava para mim, eu conseguia... Olha para mim, olha para mim, ele não olhava, eu tentando. De volta ao hotel, elas se prepararam para o ensaio fotográfico. O tema foi a coleção do estilista argentino Pablo Ramírez, recém-lançado na Buenos Aires Fashion Week. Como uma produção incrível, as modelos fotografaram o topo do hotel. O tempo foi cronometrado e cada uma teve apenas 10 minutos para os clipes. Vamos começar com as avaliações individuais. Aquele momento estava repleto de tensão, pois uma delas deixaria o sonho de se tornar a próxima top model brasileira. Eu acho que você poderia, Priscila, ter usado mais essa questão da sinuosidade, quer dizer, quase uma mulher sereia, né, e você tem um corpo perfeito para essa roupa. Tentar uma coisa só é o errado, assim, tem que tentar, tem que mostrar tudo. Você tem que acreditar em você. A forma que você desce o degrau para vir até aqui, você não acredita em você. Enquanto os girados deliberavam para escolher a próxima eliminada, as meninas aguardavam na sala de espera. Maíra não conseguiu conter o medo, caiu no choro. Ela e Malana se garantiram na final e a decisão ficou entre Maíra e Priscila. Aí ela falou, Maíra, assim, sabe quando você não acredita? Foi um lapso, assim, de um segundo. E eu não tinha sentido isso hoje. Eu estava bem confiante, tanto que eu falei para as meninas que eu achava que entre as três eu realmente ficaria. Valeu tudo a pena o que eu fiz aqui dentro e eu faria novamente. No último episódio da segunda temporada do Brasil's Next Top Model, Maíra chegou ao final do programa desacreditável e sentiu o clima pesar após a saída de Priscila. Deu, assim, um climão depois da eliminação, porque eu percebi que as meninas queriam que a Pris ficasse, não que eu saísse, mas na situação que a Priscila ficasse. Para as três finalistas, o desafio foi um típico dia na vida de uma modelo profissional. Elas tiveram um circuito de provas que incluíam um teste de vídeo, um ensaio fotográfico e uma entrevista individual na agência Ford. No teste de vídeo, as modelos tiveram que se apresentar como se fossem a ganhadora da segunda temporada. Olá, eu sou a Malana, a vencedora do Brasil. Eu quero realizar esse sonho também. O meu maior problema foi porque eu falo muito rápido. Vencer esse programa não foi fácil, mas pode acreditar. Ai, desculpa. Em seguida, as candidatas se encontraram com um time de peso da revista Volo. O editor Giovanni Frasson, o fotógrafo Daniel Pradmi e o maquiador Marcelo Gomes dirigiram um ensaio fotográfico feito como se fosse para a capa da revista. Na última parte do circuito, elas seguiram para o escritório da agência Ford Móveis, onde passaram por uma entrevista individual com o booker Marco Aurélio. Impressionado com o profissionalismo das modelos, ele também escolheu Maíra como sua preferida. Mesmo não sendo a melhor modelo fotográfica dessas três, ela me passa uma tranquilidade que ela vai aprender, sabe assim? Eu imagino que vocês tenham aproveitado as oportunidades porque vocês sabem que a gente está chegando na reta final. E só uma de vocês será vencedora. Ganhará um contrato com a Ford Moda de 200 mil reais, um editorial da Vogue e um carro zero quilômetro. Maíra recebeu sua foto e pôde comemorar a vaga na grande final. Muito emocionadas, Malana e Eli aguardaram o anúncio da segunda finalista. Finalista? É a Eli. Eu entrei aqui a Malana, que não era tão esperta, e estou saindo daqui, a Malana, pronta para trabalhar lá fora. Pronta para encarar o mundo da moda. Gostei muito, demorei, mas cheguei aonde que eu quis, me provei, isso que eu posso, que eu consigo. Que saudade! Ao chegarem ao local de desfile, Maíra e Eli reencontraram velhas conhecidas. E o pior já passou, e agora é só relaxar mesmo e ficar mais tranquila. Já que eu fui elogiada e cheguei nesse ponto, é porque eu tenho condições de ganhar, então se eu tenho condições de ganhar, eu vou fazer minha parte. O grande momento, enfim, havia chegado. Tenho duas meninas lindas na minha frente. E infelizmente, infelizmente mesmo, apenas uma foto nas minhas mãos. Para Maíra e Eli, foi difícil conter a emoção. Como eu sempre digo, desde o começo do programa, esse é um momento super difícil. Mas hoje, não está sendo super difícil por um simples fato, de um sentimento de missão cumprida. ver a evolução de vocês, a ver que o nosso trabalho está aí, na nossa frente. Vocês duas cresceram muito, evoluíram muito, e são, assim, tops. Para mim, vocês já são tops. E a vencedora, na segunda temporada, do Brasil's Next Top Model. É a Maíra. Maíra foi escolhida como a próxima Top Model brasileira. E ganhou um contrato de 200 mil reais com a Ford Models, um editorial na revista Vogue e um carro zero. Ganhei, ganhei. Nossa, minha mãe deve estar muito nervosa. Deve estar, nem sei. Eu queria ver a cara dela agora, do meu pai. Para estar aqui hoje, para ter esse reconhecimento, é porque eu sou capaz e eu quero mostrar isso agora, nesses próximos quatro anos de trabalho, com a Ford, com a Vogue e com o carro também, com tudo junto.